Os destaques desta edição Primeiro dia de provas do Enem tem menor abstenção da história No terceiro ano o Amazonas é o estado com maior número de faltosos Ministério da Saúde libera mais de quatro milhões para a realização de cirurgias eletivas no estado Justiça da liminar para que advogados do Amazonas possam atender clientes em plantão da polícia Federal Família inteira morre em queda de avião no interior de Minas Gerais Ónix foi nomeado hoje ministro extraordinário de Bolsonaro Menina de quatro anos é estuprada por cinco homens na Índia Julgamento do ex-chefe do maior cartel de tráfico de drogas do mundo começa hoje nos Estados Unidos Milagre Adolescente animado após passar doze minutos submerso no Rio Negro Trafegando em alta velocidade estudante morre ao cair de motocicleta no Zumbi No Nova Esperança mais um acerto de contas Homem arrancado de dentro de casa e executado com quatro tiros Em briga de bar outro foi morto com três facadas É o Jornal da Manhã que começa agora Previsão do Tempo A manhã pode ficar encoberta prevê o Instituto Nacional de Meteorologia O Clima Tempo diz que é de oitenta por cento a probabilidade de chover seis milímetros e que o dia terá temperatura amena com máxima de trinta graus A madrugada termina com vinte e quatro graus a umidade do ar é de oitenta por cento Os ventos estão calmos com dez quilômetros hora de velocidade É segunda-feira cinco de novembro Trezentos e nove dias do ano Faltam cinquenta e seis para terminar dois mil e dezoito Dia dos Santos, Zacarias e Isabel Zacarias e Isabel eram pais de São João Batista Também é o dia nacional do radiomador Dia do designer, dia do técnico agrícola, dia nacional da língua portuguesa Dia do técnico e eletrônica, dia do escrivão de polícia Dia nacional da cultura e ciência e o dia do cinema brasileiro O aeroporto Eduardo Gomes operou sem restrições para postos e decolagem durante toda a madrugada Datas e fatos Registros da história Guerra de Canudos, ex-combatente de Antônio Conselheiro comete atentado contra o presidente Mato, ministro da guerra Em mil oitocentos e noventa e sete Mil novecentos e oitenta e dois, inauguração da usina hidrelétrica de Itaipu na fronteira entre Brasil e o Paraguai, a maior do mundo na época Dois mil e quinze, rompimento de barragem em Bento Rodrigues, subdistrito do município brasileiro De Mariana e Minas Gerais, deixa dezoito mortos e se torna o maior desastre ambiental da história do país Após a lama alcançar o curso do Rio Doce e posteriormente, nas semanas seguintes, o Oceano Atlântico Cinco horas e cinquenta e um minutos Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã Bom dia, Eduardo Bom dia, Paulo Bom dia, ouvintes Acabou o feriado prolongado para os funcionários do estado e município e as repartições públicas voltam a funcionar normalmente, assim como as unidades de saúde Os bancos reabrem às nove horas Um adolescente de dezessete anos foi socorrido após passar doze minutos e submerso no Rio Negro enquanto tomava banho na Praia da Ponta Negra O acidente aconteceu neste domingo à tarde Alberto Peregrini foi um milagre, bom dia Bom dia, bom dia Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã Então, Paulo, trata-se realmente de um milagre, né? O rapaz ficou todo esse tempo aí no fundo Conseguiu salvar-se ainda, conseguiu ficar ainda com vida, levado à unidade de saúde Foi transferido posteriormente ao professor Corro João Lúcio Onde permanece internado, porém, não corre mais risco de mortos O jovem recuperou a consciência e foi removido para uma unidade de saúde Como disse ainda há pouco, o Alberto Peregrini foi reanimado, o Peregrini e a equipe agiu muito bem Agiu, agiu muito bem, dando bem como a equipe do Corpo de Bombeiros Quando também do hospital, Paulo, praticamente ressuscitaram esse rapaz Foi muita luta, muita dedicação dos profissionais de saúde para que esse rapaz voltasse a vida Peregrini, estamos recebendo informações aqui através do aplicativo humano Que um carro colidiu com um poste lá na Timbiras, esquina com o posto Equador A fiação está atravessada na rua, prejudicando o tráfego de veículos Principalmente os carros pesados E esse acidente aconteceu lá na Timbiras, repetindo, esquina com o posto Equador Também, óleo na pista em frente à OEA, no sentido de Jauma Batista Chamando atenção principalmente para os motociclistas Perigo à vista, Peregrini? Perigo à vista, né? Última vez eu lembro que tínhamos aí óleo na pista, lá no núcleo oito da Cidade Nova Nós noticiávamos aqui no jornal, quatro motoqueiros naquela ocasião Passaram pela manhã e caíram naquela área Então, todo cuidado é pouco em relação a óleo na pista Em relação à Avenida Timbiras, Paulo, uma das principais da Cidade Nova O principal acesso de quem vai da Cidade Nova pela Avenida das Torres E também vai acessar o Terminal Três, o terminal da Cidade Nova Passam pela Avenida Timbiras, uma avenida muito concorrida Logo pela manhã e com certeza teremos problemas no trânsito Devido a esse acidente na Timbiras Pois é, o colidiu com o poste e a fiação a Rio Pelegrini e muitos acidentes na cidade neste final de semana? Sim, Paulo, muitos acidentes de trânsito, né? Se noticiava no Jornal da Manhã também que subiu e subiu muito O número de acidentes de trânsito com morte em relação ao mesmo período do ano passado Temos aí muitos acidentes de trânsito A gente que, você que dirige também pelas ruas da cidade Quem dirige sabe do que a gente está comentando Muita gente ultrapassando de maneira errada Cometendo imprudências no trânsito E o resultado é isso aí O aumento no número de acidentes com morte na cidade Lá no Zumbi, um rapaz, um estudante, trafegando em alta velocidade Perdeu o controle da máquina, terminou caindo e morreu, né Pelegrini? Ele foi arremessado a dezenas de mestras, Paulo Guerra Ele voou da motocicleta e foi parar na frente de uma casa E já caiu morto Rapaz, era estudante, tinha apenas dezoito anos de idade E a moto não era dele A imprudência, não é Pelegrini? Em alta velocidade e os motociclistas na realidade Abusam da velocidade e não respeitam também as faixas de pedestres em Manaus Isso continua e isso é recorrente, não é Pelegrini? É recorrente, né? Nós estamos aqui sempre noticiando pessoas que são atropeladas Nas faixas de pedestres Nós também estamos vendo aí sempre as pessoas Principalmente o motoqueiro, os carros param E de repente surge um motoqueiro entre um carro e outro Atravessando a faixa de pedestres Infelizmente isso vem acontecendo Um homem foi arrancado de dentro de casa Onde aconteceu o Pelegrini? Bairro Nova Esperança, Paulo Esse bairro onde nós noticiamos uma chafina Aproximadamente uns trinta dias atrás Esse bairro também foi onde houve aquele tiroteio Onde o vídeo se espalhou pelas redes sociais As pessoas correndo com medo Outros correndo armados no confronto Entre bandidos daquela área E ontem mais uma vez uma pessoa foi morta aí Devido ao acerto de contas por tráfico de drogas O homem foi arrancado de dentro da casa onde morava E foi assassinado com quatro tiros na cabeça Bebedeira, briga e morte Onde aconteceu o Pelegrini? Foi na ponta de uma faca no bairro Parque das Nações Depois de uma briga de barra, uma discussão, né, Paulo? E essa discussão acabou se acalorando Foi se acalorando e de repente passou a vir de fato Um dos homens estava armado e matou o outro com três facadas violentas Isso aconteceu no Parque das Nações Pronto-socorro da cidade com muita movimentação? Ah, sim, Paulo Principalmente o pronto-socorro João Lúcio e o pronto-socorro Platão Araújo Esses dois da zona leste da cidade com movimentação muito intensa A grande maioria por agressão física Pessoas que vão brigar e puxam uma faca Vão brigar e pegam um pedaço de pau E a situação, Paulo, realmente deixou os pronto-socorros lotados Nesse final de semana Uma ouvinte está indagando aqui através do aplicativo humano Pergunta ao Pelegrini como é que foi o final de semana O passeio foi bom, Pelegrini? Ah, foi muito bom Foi muito bom, Paulo Guilherme O passeio pelas praias do Rio Negro Mais uma vez, o navio Dona Carlota O luxuoso navio Dona Carlota Foi para um passeio de praia Dona Fátima Mourão O doutor José Carlos Mourão Atenderam muito bem as pessoas Que foram esse passeio maravilhoso E mês que vem tem mais Tem mais, né, Pelegrini? Você adora esse tipo de passeio Um zero oitocentro não faz mal a ninguém Ah, sim, Paulo Alberto Pelegrini vai voltar daqui a pouco Que conta tudo o que aconteceu na cidade No final de semana E outras notícias que venham a ocorrer Nos próximos minutos aqui Durante o Jornal da Manhã Bom trabalho pra você Vamos destacar também, Paulo Guerra Que mais uma vez mulheres tentaram entrar com drogas Dentro das unidades prisionais Uma delas levava nas partes íntimas A outra no corpete Corpete cheio de maconha Ela tava levando ao presídio Daqui a pouco a gente vai... Aí, Pelegrini, nesse caso também Teve a outra que levava nas bananas Um cacho de banana cheio de drogas Cheio de drogas, né, Paulo? Se não for olhar banana por banana Só que a polícia tá de olho, né? A Secretaria de Administração Penitenciária também E conseguiram apreender essas bananas No meio das bananas normais Outras bananas até o talo de maconha E outra colocou nas partes íntimas Essa droga tem um valor maior Dentro dos presídios Porque, segundo as informações Essas drogas transportadas nas partes íntimas Causam alucinações Pelegrini, a última pergunta pra você Corpete é o mesmo que espartilho? Seria isso? Como, rapaz? Ele não sabe Por quê? Vamos ouvir? Corpete é o mesmo que espartilho, Pelegrini? É, é o mesmo que espartilho É o mesmo que sutiã Antigamente chamavam mais... Era corpete, né? É verdade, é verdade Usavam anáguas e por aí vai Tá bom, Pelegrini Até daqui a pouco Fatos aleatórios de Alberto Pelegrini Seis horas e cinco minutos em Manaus Interagindo com os ouvintes Dona Lauriette Valente Está acompanhando o jornal lá em Cuiabá E o Beldo Ramal Nova Esperança Quilômetro sessenta e dois da Manoel Urbano Está reclamando a falta de segurança Muitos assaltos naquela área A próxima edição da Feira da Faz Será realizada no próximo domingo Das nove às dezenove horas Na sede da Fundação Amazonas Sustentável Localizada na rua Álvaro Braga Parque dez de novembro O evento é um de espaços temáticos Relacionados a saúde, bem-estar, música, game Sustentabilidade, entre outros temas E a entrada é gratuita Seis horas e seis minutos em Manaus O Cine Manaus nos postos da Avenida Constantino Neri e do Shopping Felipe Dau na Camapuã Irão selecionar candidatos Para mais de vinte vagas de emprego Nessa segunda-feira A partir das oito horas da manhã Há vagas para candidatos com ensino médio Técnico e superior com destaque Para a área alimentar Nutricionista, assistente técnico em nutrição Padeiro e confeiteiro, entre outros O novo posto do Cine, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Fica na Constantino Neri, bairro São Geraldo Próximo a Sorveteria Glacial, no sentido centro-bairro Já o Cine do Shopping Felipe Dau Fica nas dependências do centro de compras da Avenida Camapuã Bairro Jorge Teixeira Na zona leste, próximo ao T4 O Urucará lança projeto Escola Sem Drogas Quem tem os detalhes é Baldino Castro Bom dia Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã A Prefeitura de Urucará, através da Secretaria Municipal de Educação, SEMEC Estará lançando o projeto Previna Escola Sem Drogas O público-alvo são os professores, alunos e os pais O objetivo é desenvolver nos alunos os meios necessários Para fortalecê-los, a fim de que possam se defender da vasta oferta Ao envolvimento com as drogas Mostrando de forma clara aos pais e educadores Maneiras práticas de efetuar a prevenção primária no lar e nas escolas O escritor e o idealizador Felipe Mafra está em Urucará E fala da importância do projeto Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã Eu quero me apresentar, eu me chamo Felipe Mafra Eu sou autor do projeto Previna Sua Escola Sem Drogas E eu estou nesse exato momento aqui no município de Urucará No interior do Amazonas Estamos aqui para lançar uma campanha de prevenção às drogas Através da Secretaria Municipal de Educação Uma ação que vai envolver os professores Capacitação com os professores Palestras com os alunos E capacitação para a família Para a comunidade daqui de Urucará Então em três momentos Professores, alunos e pais Porque prevenção não se faz só na escola Também se faz em casa E aqui nós vamos passar um período de 30 dias Fazendo o lançamento, o acompanhamento Dessa campanha de prevenção às drogas Junto com os professores E as demais secretarias vão estar também envolvidas nessa ação Muito importante Porque prevenção é um assunto que é de responsabilidade de todos De responsabilidade social Previna é um projeto piloto em Urucará O lançamento ocorrerá nesta terça-feira, 6 de novembro A partir das oito da manhã No auditório da escola estadual Ramalho Júnior da zona leste da cidade Valdino Castro de Urucará Para o Jornal da Manhã Seis horas, nove minutos em Manaus O bom dia e os agradecimentos Aos ouvintes da lição Gabriel da Cachoeira Que estão acompanhando o jornal Através do aplicativo Mano Já em clima de final de ano A Amazona Chance Band Apresentará amanhã às vinte horas no Teatro Amazonas A retrospectiva dois mil e dezoito Com repertório que dominou os concertos do grupo neste ano Entre as canções estão garantidas Morning Dance, Jay Backstein Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius E Tristeza, de Haroldo Lube e Niltinho E a entrada é gratuita O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai Amazonas vai abrir as portas de suas escolas Nos dias oito e nove próximos Para a décima edição do Mundo Senai A ser realizada aqui em Manaus, Irandua E também lá em Parintins O evento tem por finalidade E divulgar as ocupações técnicas da indústria E cursos oferecidos pela instituição A programação é destinada a jovens Que querem ingressar no mercado de trabalho Trabalhadores da indústria e a sociedade em geral A ordem dos advogados do Brasil Seccional Amazonas Conseguiu na noite do último sábado Uma liminar na justiça Que garante o atendimento de advogados Durante os plantões da Polícia Federal Com isso os profissionais passam a ter acesso Às dependências da instituição E aos seus clientes mesmo em regime de plantão A decisão do juiz Ricardo de Sales Determina que a Polícia Federal Não impeça o acesso dos advogados Ao atendimento no setor de recepção Da sede da superintendência da Polícia Federal Em Manaus E assegure o direito dos advogados Com ou sem procuração De se comunicarem com seus clientes Que se encontrem presos na sede da superintendência Da PF Aqui em Manaus O Ministério da Saúde anunciou que repassará quatro vírgula oito milhões de reais Para o Amazonas Os recursos serão aplicados para reduzir a espera da população Que está na fila de espera de cirurgias eletivas no estado Em um ano foram realizados no Amazonas Dois mil e quinhentos e sete e três procedimentos eletivos Ou seja, aquelas cirurgias sem caráter de urgência E que são agendadas pelo Sistema Único de Saúde de SUS Para todas as especialidades Ao todo duzentos e cinquenta milhões de reais Serão repassados para todo o país Conforme portaria publicada no Diário Oficial da União Que prevê a realização de até duzentos e oitenta e cinco tipos De procedimentos ambulatoriais e hospitalares da tabela SUS Os novos recursos devem incentivar estados e municípios A organizarem mutilões de cirurgias eletivas Diminuindo o tempo dos pacientes na fila de espera As cirurgias eletivas fazem parte da rotina dos atendimentos Dos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde E tem financiamento assegurado pelo repasse mensal De recursos destinados ao custeio de procedimentos De média e alta complexidade Enviados de forma regular e automática A todos os estados e municípios brasileiros Seis horas e doze minutos Pelo terceiro ano consecutivo O Amazonas foi o estado brasileiro com maior número de faltosos Do exame nacional do ensino médio O Enem Os dados estão relacionados ao primeiro dia do Enem Dois mil e dezoito ocorrido ontem com as provas de linguagem Ciências humanas e redação No próximo domingo dia onze Vamos acontecer as provas de ciências da natureza Cereza e matemática Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ou INEP Cento e vinte e três mil e oitocentas pessoas Se inscreveram para fazer as provas do Enem Dois mil e dezoito no Amazonas E sessenta e sete vírgula quatro por cento delas Compareceram aos locais isto é Oitenta e três mil quatrocentos e quarenta e um presentes O número de abstenções do estado é o maior do país Por um quarenta mil trezentos e cinquenta e nove Faltoso um índice de trinta e dois vírgula seis por cento Ano passado em dois mil e dezessete o número de ausentes No primeiro dia do Enem no Amazonas ainda foi maior Trinta e nove vírgula um por cento Também sendo o recorde nacional Onde a média era de vinte e nove vírgula oito por cento No segundo dia do Enem em dois mil e dezessete Ainda mais pessoas faltaram as provas Quarenta e dois vírgula nove por cento Foram cento e sessenta e cinco mil e setenta e oito inscritos No segundo dia e cerca de setenta mil ausentes A média nacional era de trinta e dois por cento Já no ano de dois mil e dezesseis O Amazonas também foi recorde de abstenções no Enem No país com trinta e sete por cento de faltosos Em todo o Brasil naquele ano o número de ausentes tinha sido de trinta e vírgula zero um por cento No Enem de dois mil e quinze o Amazonas havia sido o segundo maior em abstenções com trinta e um vírgula noventa e um por cento Perdendo apenas para Roraima com trinta e quatro vírgula noventa e um por cento de faltosos Na contramão do Amazonas o número de abstenções do resto do país indica que dois mil e dezoito foi o ano com menor percentual de ausentes Desde dois mil e nove com vinte e quatro vírgula nove por cento de faltosos Cerca de um vírgula quatro milhão de estudante do total de cinco vírgula cinco milhões de inscritos Polícia Polícia O que aconteceu no final de semana as mais recentes notícias da noite madrugada Alberto Pelegrini Muito bem, muito bem Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã Vamos dando início ao nosso noticiário policial Dizendo Paulo Guerra e ouvintes Município de Maués foi presa Daiane Silva de Oliveira de trinta e quatro anos Ela foi presa após no ato cruel Ela matou seu próprio companheiro O seu próprio amado com sete facadas O companheiro dela era o Adailson Viejo Teixeira Ele tinha quarenta e nove anos de idade O Pepe, o Hugo Pepe Tudo aconteceu na madrugada de domingo lá no município de Maués Segundo as informações da polícia Eles dois começaram a discutir E ela acabou matando o próprio marido com sete facadas Quando perguntaram pra ela por que que ela matou A Daiane disse que havia sido espancada pelo companheiro E logo ela disse que havia sido espancada Mas não tinha nenhum hematoma pelo corpo Aí na segunda polícia a mulher disse que iria matar o filho do companheiro também Rapaz, ela estava com certeza dominada pelo inimigo E aqui pra nós, ouvir o retrato, Paulo Guerra Trata-se de uma bela mulher Entretanto, perigosíssima Ela matou o próprio companheiro com sete facadas Vistosa sim, porém, eu não queria conversa com uma mulher fria Cruel e assassina como essa Deus me livre, guarde Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã E mais de polícia Foi, foi no ramal do Lago Azul Uma adolescente de dezessete anos foi encontrada em estado de choque no ramal do Acará Localizado no bairro Lago Azul em Manaus Tudo aconteceu, Paulo Guerra Quando homens que estavam em um veículo modelo Prisma Jogaram a vítima no local Jogaram ela lá no ramal O tenente Demião da vigésima quarta SICOM Informou que a vítima foi espancada e estuprada A polícia acredita que os criminosos estavam com adolescente por várias horas e por pouco Não mataram essa jovem Espancaram, estupraram Agora a polícia trabalha, trabalha firme assim de localizar esses bandidos estupradores Que merecem passar pelo mesmo que essa jovem passou Ramal do Acará fica ali na área da zona leste da cidade Por trás do bairro João Paulo A área que o Paulo Guerra conhece muito bem E mais, ouvintes do Jornal da Manhã Mais uma de polícia Mais uma notícia vinda do interior Briga, briga entre empresários por pouco não acaba em tragédia Na manhã de sábado era onze horas da manhã Quando dois empresários começaram a brigar O fato aconteceu no município do Careiro Castanho O motivo da dívida, o motivo da briga Seria uma dívida de duzentos mil reais De acordo com a polícia, os dois empresários estavam discutindo em praça pública durante a briga Um deles efetuou três disparos em um outro empresário Um deles está foragido e o outro está entre a vida e a morte Num pronto-socorro aqui da cidade de Manaus A briga por causa de dinheiro, por causa de dívida Por pouco não acabe morte Vamos continuando dando uma volta pelo interior Dessa vez no município de Novo Aripuanã O Francinei Queiroz de vinte e um anos foi surpreso, né? Ele foi preso, ele agrediu a companheira dele A murros, chutes, socos, pontapés e bofetes O caso aconteceu na madrugada deste sábado No município de Novo Ayrão A mulher relatou os PMs que havia sido agredida pelo marido E as testemunhas confirmam o fato A mulher relatou que o Francinei chegou em casa Visivelmente embriagado e começou a agredi-la Ele estava embriagado e na hora que estava bêbado Ele teve alucinações, ele teve uma visão Que a mulher dele estaria o traindo E ele assim mesmo deu-lhe uma pisa na esposa Rapaz, um homem feio desse, com uma mulher bonita Ele vivia todo o tempo desconfiado E acabou batendo na mulher E agora está preso e tomara que permaneça muito tempo Na cadeia Júlio Melquiades de Souza de trinta e cinco anos O bandido Melquiades E a Cintia Araújo Costa de trinta e um Foram presos, foram presos no ramal do Brasileirinho Na área do João Paulo O a polícia encontrou com eles Várias chaves de carro e equipamentos de arrombar também carro Os suspeitos estão acusados de fazerem roubos e furto e adulteração de veículos De acordo com o delegado Cícero Túlio Da Delegacia Especializada de Furto de Veículos As investigações iniciaram após a formação de ocorrência de roubo Ocorrido na madrugada da quinta-feira passada O delegado Cícero Túlio, um dos mais atuantes Está fazendo um grande trabalho na delegacia especializada de roubo e furto de veículos Parabéns ao doutor Cícero Túlio e toda a sua equipe Ele desarticulou mais uma quadrilha de roubo de carros Na cidade Pronto, socorro João Lúcio O gigante da zona leste da cidade No João Lúcio deu entrada noite de sábado para domingo Um homem de trinta e três anos de idade Ele foi agredido pela própria esposa a golpes de barra de ferro As informações dão conta de que a briga começou mais uma vez Com o aparelho da desgraça Com o aparelho do inimigo Com o celular que é instrumento do capeta Essas informações dão conta de que a mulher foi mexer no celular do marido E ao ver, ela viu o que não queria ver E acabou agredindo o marido a golpes de ferro Mas ela também errou Mexer no celular do marido É falta de educação Ainda do pronto socorro João Lúcio Do gigante da zona leste da cidade Uma senhora de vinte e dois anos deu entrada Vítima de atropelamento Ela foi atropelada no bairro Zumbi dos Palmares Também no Zumbi dos Palmares Uma pessoa deu entrada no pronto socorro João Lúcio É que lá no Zumbi dos Palmares Lá nas proximidades da rua Coronel Bolsinhas O homem foi barbaramente agredido Não se sabe ainda de onde veio essa mãozada Ele estava fazendo ali, querendo roubar Estava por ali com aquela situação de suspeito Até que apareceu um e deu-lhe uma vistosa Raquetada, uma mãozada no pescoço dele Que ele caiu, bateu com a cabeça no chão Quebrou um dente e foi levado ao pronto socorro João Lúcio Eu desconfio que eu sei quem foi esse Que deu-lhe essa raquetada ali na rua Coronel Bolsinhas Canto com apego horário Eu acho que eu já sei quem foi Ainda do pronto socorro João Lúcio Olha a faca Olha a faca, olha a faca, olha a morte Dois homens se desentenderam depois de uma disputa de uma partida de sinuca Os dois estavam jogando valendo Era cinquenta pau a rodada Cinquenta reais pra quem ganhasse cada uma partida E houve um desentendimento Um tocou na bola do outro, o outro disse que não tocou E ele acabou sendo agredido a cadeiradas E deu entrada também no pronto socorro João Lúcio Pronto socorro Platão Araújo Olha a faca, olha a faca, olha a morte Dois homens se desentenderam pelo amor da mesma mulher Um estava namorando com a namorada do outro E foram disputar a mulher Na briga, na peia Um dele sacou uma faca e se desferiu Dois golpes na barriga do seu oponente E acabou ferindo gravemente e fugiu do local A mulher, a pivô da briga Uma mulher de quarenta e quatro anos de idade Aquelas mulheres que perdem noção da idade Coloca aquele shortinho, as pelanca, tudo arriada Cheio de marca de curuba pelas coxas Pelas canelas, marca de raladura A unha suja, trata-se de uma mulher feia Ainda assim, um deu-lhe uma facada no outro Por causa da mulher Ela estava olhando a briga Tipo assim, aquele que ganhar fica comigo Aí o que deu a facada, fugiu com ela Tomou rumo ignorado pelas ruas da zona Da zona leste da cidade Quem encontrar assassino é só ligar para a polícia As características, vocês já sabem Uma mulher de short curto Com as pelanca caída Cheia de marca de curuba Se você ver essa mulher com a unha suja Denuncie a polícia Ela está sendo procurada Pronto, socorro, vinte e oito de agosto Um homem deu entrada Um homem deu entrada entre a vida e a morte Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã Ele foi agredido Não se sabe ainda o motivo Nem quem o agrediu O fato é que ele levou a Pisa Ali próximo a... Na fronteira, esses bairros de Praça Catorze E Caixueirinha Ali pela aquela área ali da Avenida Codajás Ele acabou pegando uma Pisa E foi levado ao pronto-socorro vinte e oito De agosto Também do vinte e oito de agosto Uma pessoa deu entrada Vítima de atropelamento A noite passada E foi muito bem atendido No pronto-socorro vinte e oito de agosto E está fora de perigo Agora As notícias do Instituto Médico Legal Saiba agora Quem foi para a pedra Nas últimas vinte e quatro horas E atenção Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã Um final de semana podendo ser considerado Tranquilo na cidade Apesar de algumas mortes Mas o número foi bem menor Que o final de semana passado E que o final de semana retrasado Números de homicídio Vem caindo e vem caindo muito Após a chegada do coronel Walter Cruz A Secretaria de Segurança E assim foi o final de semana Entretanto Morte no bairro Nova Esperança O bairro Nova Esperança Vem se destacando como um dos bairros Mais violentos da cidade Foi no bairro Nova Esperança Que foi filmado Foi filmado lá uma situação De troca de tiros entre traficantes Esse vídeo viralizou nas redes sociais E assustou toda a cidade O vídeo saiu aí nos telejornais Locais aqui da cidade As pessoas trocando tiros E moradores correndo Desesperados no bairro Nova Esperança Foi no bairro Nova Esperança Também Que aproximadamente trinta dias atrás Uma chacina aconteceu Naquele bairro Quando duas pessoas foram mortas Uma senhora foi baleada E o filho dela também Que não tinha nada a ver com a confusão Acabou sendo Sendo morto por esses tiros Por balas perdidas Uma verdadeira chacina aconteceu Há trinta dias atrás E na noite de ontem Morte no bairro Nova Esperança Outra morte no bairro Nova Esperança Quatro homens Quatro bandidos Entraram na casa E tiraram o homem lá de dentro Eles estavam querendo matar esse homem Por acerto de contas A vítima tinha trinta e quatro anos de idade Foi arrancada de dentro de casa Foi levado para a rua E foi assassinado com quatro tiros A família desesperada Ainda tentou levar o rapaz A unidade de saúde Entretanto Ele acabou morrendo Após ser barbaramente Alvejado Atiro Morte no bairro Zumbi dos Palmares Um rapaz de dezoito anos de idade Pilotando uma motocicleta Pilotando um cavalo do cão Em alta velocidade Perdeu o controle da moto Infelizmente bateu E acabou morrendo A vítima não tinha antecedentes criminais Era uma pessoa de bem Era um rapaz gente boa Entretanto Acabou morrendo Vítima de acidente de trânsito Ele foi arremessado da moto A vários metros E acabou caindo na frente de uma casa Já caiu Já caiu morto Lamentável a morte desse rapaz Que pilotava uma motocicleta Lá no bairro Zumbi dos Palmares Olha a faca Olha a faca Olha a faca Olha a faca Olha a morte Dois homens se desentenderam Após uma bebedeira No começo da noite Era só alegria Os dois achavam graça Bebiam e achando graça Mas bebia e achava graça de novo Virava o copo e tudo parecia mais animado Até que de repente surgiu uma discussão Essa discussão foi se acalorando Começou a surgir palavrões Aí o outro disse Tu não sabe o que a tua mulher faz Com aquele motorista de lotação E a tua Aí aquela tua também Que não vale nada Aí começou a discussão Rapaz Um deles puxou uma faca Um deles puxou uma faca E acabou Acabou desferindo um Dós Três golpes na barriga da vítima Que não resistiu aos ferimentos E morreu Morreu e morreu Morreu a golpes de faca no bairro Parque das Nações O Instituto Médico Legal Realizou nas últimas vinte e quatro horas Cinquenta e dois Cinquenta e dois exames de corpo de delito Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã Em uma vila de kitnet localizada no bairro Jorge Teixeira Ainda pouco por pouco não acontece uma desgraça Era plena madrugada Quando dois inquilinos do kitnet se desentenderam Era que um dos quartos O casal não deixava ninguém dormir Ai Francisco Como tá bom Ai 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 Como tá delicioso Os dois estavam namorando E não deixavam ninguém do kitnet dormir Um dos vizinhos incomodados Foi até a porta Com um testado E deu-lhe dois golpes Na costa do homem Que foi levado ao pronto-socorro Ainda pouco com a costa Toda ticada Ateçado Você quando for namorar Ai 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 Como tá bom Faça mais baixo É contigo Paulo Guerra Pelegrini Oi Só pra esclarecer aqui A ouvinte Janete Amorim Faz um esclarecimento Falamos sobre Estutiã no começo do jornal E sobre espartilho Ela fala o seguinte Espartilho é um tipo de cinta Usado antigamente Para reduzir a cintura Quanto mais apertado Mais afinava a cintura Corpete é muito antigo É o mesmo que Sutiã Pois é Paulo Guerra Então o espartilho Agora mudou de nome Para cinta Tem mulher aí Que não consegue mais nem respirar Já fica só bufando Porque fica com a barriga Amarrada nas cintas Paulo Guerra Esportes Os jogos de ontem Pelo campeonato brasileiro Bahia um Chapecoense zero São Paulo e Flamengo Empataram em dois a dois Botafogo um Corinthians zero Internacional dois Atlético do Paraná um América um Cruzeiro dois Após a rodada de ontem O Palmeiras segue líder Com sessenta e seis pontos Em seguida do Internacional Com sessenta e um Em terceiro Flamengo com Sessenta pontos E em quarto São Paulo com cinquenta e sete América Mineiro Chapecoense Esporte Paraná Seguem na zona de rebaixamento A rodada do Brasileirão Será encerrada hoje Com o jogo entre esporte e Ceará às vinte horas Horário de Brasília A série B e também às vinte horas Tem Goiás e Sampaio Correia O Paraná pode fechar a rodada Rebaixado dependendo do Resultado de esporte e Ceará Últimas notícias O padre Marcelo Rossi Está vivendo uma tribulação Mundana O religioso foi processado Por violação de direitos Autorais em seu livro Ágape publicado em dois mil e Quinze Rossi vem sendo acusado Pela escritora Isaura Garcia Pelo não beneficiamento Por conta de um texto Que foi utilizado pelo sacerdote Em uma página de seu livro Dois rapazes de vinte e dois anos Foram presos em Montes Claros No início da tarde deste domingo Suspeito de tentar enfraudar O exame nacional do ensino médio No primeiro dia de provas Segundo informações da polícia militar Os dois são irmãos gêmeos E foram flagrados na mesma sala Logo no início da aplicação das provas Eles estavam utilizando pontos eletrônicos Aparelhos celulares, fones de ouvido E documentos de identidade falsos O detento Alexandre Alves Nardone Condenado a trinta anos e dois meses De prisão pela morte da filha Isabela Obteve parecer favorável Para o pedido de progressão de regime Para o semiaberto O parecer é resultado de um exame criminológico Feito a pedido da justiça Que apontou de forma unânime Que ele possui ótima conduta E está apto ao benefício O pedido pode passar ao regime prisional Mais brando que foi feito em setembro Cinco pessoas de uma mesma família de Brasília Morreram em um acidente com um aeronave particular Em Patos e Minas na manhã de ontem O piloto do monomotor Marcos Nogueira Chagas De quarenta e cinco anos E a mulher dele Carla Giannini Pereira Medina De quarenta e quatro Eram médicos radiologistas do Distrito Federal E tinham o costume de voar aos fins de semana E disse o advogado da família Lucas Viana As outras vítimas do acidente São os três filhos do casal De sete, dez e treze anos de idade A aeronave de matrícula PRZMZ Tinha situação de aeronavegabilidade normal Ela é da fabricante Flyer Indústria Aeronáutica Limitada E foi feita em dois mil e treze A categoria experimental E está no nome de Marcos Nogueira Chagas O acordo comercial entre Mercosil e União Europeia Em negociação há quase vinte anos Mas já está na reta final Ganhou um novo impulso Após as declarações da equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro De que o bloco sul-americano não será prioridade no novo governo A intenção segundo o presidente da delegação do Parlamento Europeu Para as relações com Mercosul Deputado português Francisco Assis É tentar fechar algum tipo de entendimento comercial Ainda durante o governo de Michel Temer O presidente eleito Jair Bolsonaro do PSL Voltou a recorrer às redes sociais Para defender a unidade em torno do novo governo Em sua conta no Twitter Bolsonaro argumentou que estão todos no mesmo barco Mais cedo Bolsonaro já tinha usado o Twitter Para repercutir a sua trajetória da corrida eleitoral E anunciar o que considera ser uma nova era Que está por vir no cenário político Bolsonaro participou na manhã de ontem De um culto na Igreja Batista Atitude Na zona oeste do Rio de Janeiro Onde foi homenageado pelo pastor presidente José Valandro Júnior Bolsonaro afirmou para os mais de quatro mil fiéis Presentes que vai governar para todo o Brasil E não apenas para quem votou nele No palco chamado pelo pastor um pouco depois da coleta de dinheiro Bolsonaro agradeceu os votos recebidos e pediu sabedoria e coragem Para tomar as decisões acertadas E executar o firme propósito de mudar a política brasileira O político estepe no culto acompanhado da esposa Michele Bolsonaro e de forte esquema de segurança O que não impediu alguns abraços de outros frequentadores da igreja Seis horas e quarenta e seis minutos em banal O ministro chefe do gabinete de segurança institucional General Sérgio Etchigoyen Encomendou a sua equipe um estudo para reforçar a segurança de Jair Bolsonaro e sua família A partir da posse do novo presidente em primeiro de janeiro O motivo do pedido além do atentado sofrido na campanha São as frequentes ameaças identificadas pela inteligência do governo Etchigoyen não fala em números de ou estratégias por questões de segurança Mas já avisou que obviamente haverá um rigor muito maior no controle A tudo que tem a ver com o presidente eleito O esquema que está sendo preparado para receber um presidente que já sofreu um atentado Será muito diferente e muito mais severo do que qualquer outro titular do planalto Já viu ou teve, afirmou o general ao estado O deputado federal Onyx Lorenzoni do Democrata do Rio Grande do Sul Foi nomeado nessa segunda-feira ministro extraordinário do governo de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro e formou a assessoria do parlamentar Gaúcho O decreto com a nomeação do deputado federal Onyx Lorenzoni do DEM do Rio Grande do Sul como ministro extraordinário foi publicado hoje no Diário Oficial da União Um dos principais articuladores da candidatura de Bolsonaro e um dos coordenadores da campanha Onyx Lorenzoni já foi anunciado pelo presidente eleito como futuro chefe da Casa Civil Desde que Bolsonaro venceu a eleição presidencial no último domingo Onyx passou a comandar o processo de transição do novo governo A equipe de transição de Bolsonaro passará a despachar a partir de hoje na sede do Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília São vinte e dois gabinetes para a equipe do presidente eleito além da sala de reuniões e auditório Ele deverá se encontrar na quarta-feira com o presidente Michel Temer O presidente da China Xi Jinping disse hoje que seu país pretende importar mais de trinta trilhões de dólares em bens e outros dez trilhões em serviços nos próximos quinze anos No ano passado o gigante exército importou um vírgula setenta e quatro trilhão de dólares em bens e quatrocentos e setenta bilhões em serviços Xi que disforçou na abertura de uma feira de importação em Xangai destacou a atratividade no mercado chinês que conta com uma população de um vírgula três bilhão de pessoas e assegura a maior economia do mundo A polícia da Índia investiga a denúncia de que uma menina de quatro anos que estava internada em um hospital de Uttar Pradesh no norte do país foi violentada por cinco homens A pequena havia sido levada para a unidade de terapia intensiva por causa de uma mordida de serpente revelou para sua avó que foi abusada por um funcionário do hospital e outros quatro homens enquanto estava sozinha no quarto Um homem já foi preso e o hospital fica a duzentos e cinquenta quilômetros da cidade de Lucknow, capital do estado de Uttar Pradesh Caso de violência sexual, incluindo estupros em grupo, são recorrentes na Índia apesar do endurecimento das penas contra esses abusos Se fosse aqui no Brasil, uma lei dessas permitiria execuções todo dia já que o governo aprovou uma lei que prevê a execução de condenados por estuprar crianças de menos de doze anos O fundo das Nações Unidas para a Infância exigiu as partes em conflito no Iêmen que detenham as hostilidades em um país que se tornou um inferno na terra para as crianças ameaçadas pela fome O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu o fim da violência para evitar que o país caia em um precipício Começa nossa segunda-feira em Nova Iorque o julgamento de Joaquim Guzman, mais conhecido como El Chapo O chefe do maior cartel de tráfico de drogas do mundo foi extraditado para os Estados Unidos depois de ser capturado numa caçada que mobilizou o México inteiro Milhares de iranianos foram às ruas protestar contra os Estados Unidos Hoje serão retomadas as sanções econômicas dos americanos contra o Irã O presidente Donald Trump acusa o país de violar o acordo que limitaria o programa nuclear do Irã e impediria o desenvolvimento de armas nucleares Os filhos do jornalista saudita Jamal Khashoggi pediram às autoridades sauditas que devolvam o corpo de seu pai para a família afirmaram em entrevista a CNN ontem à noite Khashoggi foi morto em dois de outubro no consulado da Arábia Saudita em Istambul por uma equipe enviada por Riad, uma morte que o presidente da Turquia disse que foi ordenada por altos níveis do governo saudita Eu realmente espero que tudo o que aconteceu não tenha sido doloroso para ele ou que tenha sido rápido, que tenha sido uma morte pacífica declarou a Dula Khashoggi, a televisão norte-americana durante uma entrevista em Washington A Coreia do Sul e os Estados Unidos já tomaram nesta segunda-feira suas manobras militares em pequena escala depois de serem suspensas em função da histórica reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e do líder coreano Kim Jong-un Os exercícios combinados entre as duas marinhas fazem parte de uma seleção de manobras adiada em junho para o encontro em Singapura quando Trump prometeu suspender esses exercícios homerosos e considerados provocativos a Coreia do Norte O programa de intercâmbio marítimo sul-coreano que envolve cerca de quinhentas foseleiros sul-coreanos e americanos foi retomado nesta segunda-feira para uma atividade de duas semanas em Pohang, no sul do país em Pohang, porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano Seis horas e cinquenta e um minutos Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira ao Globo do Rio de Janeiro Em culto evangélico, Bolsonaro diz que quer ser pacificador Folha de São Paulo Oposição tensa se reinventar para travar pauta conservadora O Estado de São Paulo Migrantes se reunirão na cidade do México para decidir se seguem rumo aos Estados Unidos Canal Central, capital da república, Correio Brasiliense Vítima de queda de avião Minas Gerais são dois médicos de Brasília e os três filhos Valor econômico Indústria sugere criar o Ministério da Produção, Trabalho e Comércio Estado de Minas Moro quer integrante da Lava Jato no Ministério da Justiça Jornal do Comércio no Recife Onyx Lorenzoni será nomeado ministro extraordinário durante transição para governo Bolsonaro Fortaleza Diário do Nordeste Nordeste representa trinta e dois vírgula oito por cento dos inscritos do Enem Posto Alegre Zero Hora Homem localiza corpo do Ibão desaparecido há uma semana em Santa Cruz do Sul Brasil econômico STF prevê protagonismo maior no governo de Bolsonaro Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje Termina aqui o Jornal da Manhã Participaram desta edição reportagens Valdino Castro J. Rai e Alberto Pellegrini A operação de áudio de Hernande Sampaio e Hamilton Cabral Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra Música 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 Música